Há exatamente um ano, Dona Cida se submeteu a uma cirurgia de implante dentário. Aos 71 anos, ela colocou dois dentes artificiais. E hoje ela está no consultório odontológico para a consulta de retorno. Os dois dentes que eu tinha, eu não tinha mais, eu tinha desconcerto, então eu preciso botar os implantes. E eu achei muito bom, que para mim foi uma beleza. A vida melhorou, o sorriso melhorou. Após um ano usando o implante, Dona Cida diz que a cirurgia mudou a sua vida para melhor. Com bom humor, ela exibe o sorriso conquistado através do implante dentário. Está muito melhor, a autoestima melhor, ainda tem mais um para eu fazer, quero ver se eu faço. Vou fazer. Assim como Dona Cida, muitas pessoas procuram a ajuda dos dentistas todos os dias. Em Guaxupé, desde o ano de 2001, José Luiz devolve aos seus pacientes a autoestima e a segurança trazida pelo sorriso. Após o diagnóstico feito no paciente, é iniciado o processo de colocação do implante. Primeiro o diagnóstico. Ele pede uma série de exames, que são os exames complementares, dentre eles os exames radiográficos e tomográficos. A radiografia para ver a altura. A radiografia é simplesmente, você vai ter um plano de toda a arcada do paciente, são as radiografias panorâmicas. A partir daí, se ele tiver essa quantidade de osso, aí sim você indica o tratamento de implante. Embora a cirurgia seja simples, o tempo gasto desde a colocação da raiz artificial até a finalização com o dente de porcelana pode levar até cinco meses. Esse prazo acontece devido ao processo de integração do osso do paciente com o implante de titânio. Mas José Luiz destaca que para alguns casos o implante pode ser colocado na hora. Tem determinadas situações em que o osso é muito bom, a qualidade muito boa de osso, que você já põe uma carga boa nessa rosca. Aí, esses casos, você já pode fazer carga imediata. Em diversas situações, as pessoas buscam o implante dentário. Fumantes, idosos e pessoas que perderam os dentes em acidentes são os casos mais comuns. De acordo com José Luiz, o tratamento não traz dor ao paciente e são raros os casos de rejeição. Para ele, é gratificante a tarefa de devolver o sorriso aos seus pacientes. É você tentar devolver o máximo possível o padrão natural daquela linha de sorriso, os dentes, o máximo possível chegar próximo ao natural, do esmalte natural, do dente natural. E ver aquela pessoa feliz, você vê que às vezes a pessoa vem e arruma os dentes, e em seguida já vem com o cabelo mudado, põe uma roupa diferente, quer emagrecer. Isso é muito gratificante, é muito bom mesmo.